Olá, meus amores! É a Renatinha aqui, Altamente Online, falando com você aqui da nossa primeira edição aqui do Raja Aqui, Goiânia, Goiás. Evento 100% de Muay Thai. A Renatinha está aqui com ele. É o atleta Mata, Mata, Matô, Matheus, Matheus Bueno. Ele, que lutou categoria 58 quilos, declarou aberto. Detentor do cinturão masculino 58 quilos da primeira edição do Raja Aqui, Goiânia, Goiás. Ele que está levando para casa 400 conto é o Lamor Vítico, ele torrar de boa no shopping, é isso mesmo. Meus amores, esse atleta venceu um belíssimo combate, invicto, agora passando por um cartel de 5 lutas. Se você que está aqui no canal do YouTube, já vai ficando esperto, quer saber sobre ele, fala com o Andrew. O Andrew Félix, o tanto que o cara é terrível. Mão pesada, venceu por nocaute. O Andrew, uma luta incrível, uma trocação técnica. Cara, começaram o sabai-sabai, sabai-sabendo e foram com tudo. E agora quem vai falar comigo é ele, Matheus. Que isso, cara? O cara dava dois de você, parecia um boneco de Olinda. E você, cara? Todo musculozinho e tal, e pegava o cara para clinch, em joelho. Deixa eu te ouvir, vai. Bom, ele era grande, mas é aquele ditado, eu sou pequeno, mas não sou pedaço. Eu levo para a vida. Ele não é pedaço, ele é músculo. É, entendeu? Os caras são grandes, mas nós é ruim, né? É a verdade. Não tenho medo de tamanho. Eu sei do meu treino, eu sei da minha habilidade, da minha vontade de vencer. Vim de longe para buscar e estou levando. Vim para buscar. Matheus, vamos conversar. Cara, primeiro, segundo round e tal, tiveram momentos que a Renatinha achou, juntamente até com a arbitragem, que é especialista em Muay Thai, a luta ficou bem parelha. Teve algum momento que você começou a perceber que você teve vantagem no jogo e foi se sobrepondo ao seu adversário? Sim, sim. Teve momentos que eu vi que eu estava na vantagem, né? Estava meio acanhado de soltar o jogo, porque como eu disse, eu sou lutador de MMA, né? Não tenho o costume de lutar parado nesse ritmo do Muay Thai, mas lutando lá eu comecei a pegar o ritmo, né? Comecei a entender o jogo dele, vi o que ele queria fazer, já estava com a ideia de estratégia para poder tentar contra-atacar. E eu fui achando, né? Achando as brechas e consegui ter esse nocaute. Qual round você achou mais complexo? Ah, o primeiro. O primeiro é sempre o mais difícil, né, para você entender. Porque você está conhecendo o adversário. Estou conhecendo, sim. O primeiro é o mais difícil, porque você espera uma coisa, né? E aí, no primeiro round, apesar dele não se soltar tanto, você consegue ter uma ideia mais... É mais difícil de se soltar para poder começar a realmente lutar mesmo. O que você gostaria de dizer para ele e para a equipe dele, o Andrew Félix, e para o Doug Melo, da equipe Javier Thai de Goianira? Bom, moleque de gente boa, entendeu? Um moleque muito duro. E espero que ele consiga almejar o sonho dele aí, né? Alcançar, na verdade. Só isso mesmo. Se a Renatinha te der um copo d'água para você engolir esse microfone, ele vai lá para o seu peito. Quem hoje merece essa vitória com você? Que você está com vontade de pular no gogói e falar, cara, eu ganhei, velho. Quem hoje merece essa vitória com você? Bom, primeiramente a minha equipe, a meu pai, que está aqui comigo, né? Oi, pai. Oi. A meu pai, a minhas equipes, né? O Lucas, o Mestre Pitch, entendeu? Que me ajudam no boxe. O Hernani, que me ajudou também nesse ritmo, na hora de cortar peso. E a toda a galera que me ajudou. Como eu disse, eu vim de rifa, né? Para poder chegar aqui. Então, toda a galera que me ajudou. Os patrocinadores, né? Que é o Netão da Highland Internet, que me ajudei mensalmente, entendeu? Ah, o meu tio Ney, também da Nestle, que me ajudou para vir para cá. E é isso. Queria agradecer a todo mundo que acreditou no meu trabalho e conseguiu fazer eu chegar até aqui. Cara, vamos combinar, Matheus. Você está escoltado aí com três crew. Chega para cá, crew. Deixa a Renatinha falar com vocês. Até boxeador ele pegou aqui junto para se treinar. Tudo bem, crew? Tudo bem. Crew, qual é a sua equipe? Jaguar. Team Jaguar, MMA. Olha os caras. Conta aqui para a Renatinha. O que você achou desse combate na sua visão profissional? Ah, eu achei um combate muito bom, né? A gente já veio com a estratégia na cabeça, já veio com o jogo na cabeça. E graças a Deus ocorreu tudo dentro do que a gente planejou ali. Você falou que às vezes a luta, eu chamei parelha. Eu já acho que a gente ganhou, estava levando os três rounds. Acho que os três rounds foram nossos, sem sombra de dúvidas. Então, é um moleque muito talentoso aí, eu tenho o prazer de estar ajudando aí na carreira. E veio aqui mais uma vez e fez um trabalho de excelência aí. Mas mérito dele. Verás, e você? Deixa a Renatinha te ouvir, vai. É, o Matheus é de uma equipe amiga, né? Já treinei o Lucas aí. Já treino também. Ainda treino o Lucas aí. Um atleta muito bom. Que a gente espera um dia estar lutando aqui no Raja, viu? Próximo cinturão de 7x1, eu estou online. Vou botar aí que eu estou online. Cara, Cru, vai ficando esperto aí. Vai acompanhando os stories da Renatinha online. Para você ficar por dentro aí. E a Renatinha quer ver você, hein, cara? Hã? Exatamente, eu estou online. Olha só. Altamente online. Olha só, Renatinha online. Meus amores, sem mais para o momento, que tanto de gente aqui. Esse aqui, chega aqui. Ele fez uma luta incrível. Chega aqui, meu querido, vem cá. Nossa senhora, uma lutona também. É igual aquela música sertaneja que fala assim. Hoje não é nosso dia. Hoje não é nosso dia. Tem dias sim, tem dias não. Hoje não foi o dia, mas cara, vamos combinar. Que lutão, sim ou não? Pois é, foi lutão, moleque, muito duro. Faltou um pouquinho no final. Puro benço de uma pulga. Faltou um gás no final para eu conseguir o nocaute, mas não consegui o mérito dele. A próxima você pega ele. A próxima, quem sabe, nós não estamos mais de novo. Olha só. Meus amores, Domingou, essa galera ganhou agora. Renatinha quer ouvir para arrebentar o Rajaqui. Primeira edição Goiânia e Goiás. Qual é o nome? Fala, meu querido. Só para falar que a cita vai ficar em Brasília, viu? Não vai voltar mais não. Os Goianos, olha os Goianos. Qual que é a categoria? 58. Tá ali coisa e coisa e tá ali? É, 58, 57, 60. Estamos aí. Está chamando. É, eu gosto da guerra, né? Domingou, esses caras ganhou. Qual que é o nome dessa equipe que tá passando o carro aqui no canal do YouTube da Renatinha Online? Um, dois e fui! Lucas! Itibu, mão de ferro! Fui! E agora é ferro, é fui!